Lá em cima há planícies sem fim, há estrelas que parecem correr ao sol, dia a dia nascer, nós aqui sem parar, numa terra girar. Lá em cima há um céu sem fim, há cometas, há planetas sem fim, gale leu, teve um sonho esse, ao mandar um dos pais, a subir passo a passo. Lá em cima, pode ser um futuro, alegria, vamos saltar o muro e a rir, unidos no abraço, vamos contar uma história, era uma vez, nos passos. Lá em cima, já não há sentinelas, se punir, toda feita e estreita, uma casa, sem portas nem janelas. Terra! É tão bonita a Terra. Não há outro planeta como este. Parece uma esfera polvilhada de nuvens. Foi simpático por parte da Confederação dar-nos umas férias na Terra. Sim, especialmente para a Psi, ela precisa. Pois é, Pedrito, tu também não estás em grande forma, o único em condições aqui sou eu. Estamos a chegar. É uma pena que tenhamos de ficar em órbita. Perdemos imenso tempo com a burocracia. Sabes, a Terra tem regras próprias e uma delas é que nenhuma nave está autorizada a aterrar. Não sabia que a Terra tinha um anel como Saturno ou Urano. A Teta é um anel de energia solar. Chamando Beija-Flor, sejam bem-vindos à Terra. Queiram dirigir-se ao porto de aterragem Doppler. Seres há dada autorização para a aterragem daqui a seis minutos. Repito, seres há dada autorização para a aterragem. Pressão restabelecida. Estão autorizados a desembarcar. Meus senhores, não há qualquer razão para estarem preocupados. A vossa amiga Psi tem boa constituição física. Só precisa de algumas semanas de repouso para ficar bem. Ah, aqui está ela. Então, doutor? Apenas posso confirmar o seu diagnóstico, doutora. Não há ossos fraturados nem lesões internas graves. Apenas umas pequenas contusões. Quanto a si, tenente, um pouco de descanso não lhe fazia mal de nenhum. Tem tido uma vida agitada ultimamente, não é verdade? Quanto a si, não apresenta nenhum problema preocupante. Bem, espero sinceramente que os três passem uma temporada agradável aqui na nossa velha Terra. Isto é uma super estação espacial. Até parece que estamos no campo. Já estamos atrasados. Despacha, teitor. Tem alguma coisa a declarar? Pedras da Lua, joelharia cósmica, objetos de arte da Tetis, produtos da Japânia... A minha bagagem! A minha bagagem desapareceu! Eu tenho de encontrar! Ai, a minha bagagem! Mas onde é que será pedido o meu marido? Está agora. Eu também entrava em pânico. A próxima nave para a Terra sai do cais número 7 daqui a 4 minutos. A próxima nave para a Terra sai do cais número 7 daqui a 4 minutos. Acho que é por ali. São a tripulação da nave beija-flor, não é? Uhum. Vão partir imediatamente. Sigam-nos. Vamos mostrar-lhes o caminho. Senhoras e senhores, queiram tomar os vossos lugares. Até parece que somos prisioneiros do General Tinhoso. Só que os homens do General Tinhoso nunca sorriem. A vossa esquerda, o núcleo espacial de Kepler. Ah! Ah, não conseguimos ver nada. E agora um enorme centro recreativo e de lazer. O cemitério espacial. Oh, temos de ir até lá. Parece que é espantoso. E aquilo, o que será? Não me perguntes. Precisamos de um guia para nos explicar tudo. Ah, olhem! Ah, e ali em baixo? É a cintura de espelhos que fornece toda a energia à Terra. Agora podem ver a cintura de espelhos espaciais. Estamos a 36 mil quilómetros acima da Terra. Na chamada zona geostacionária. Como podem ver, o trânsito aqui é intenso. Pedimos desculpa por algum atraso que este vos possa causar. Oh, Pedrito, isto é lindo! Senhoras e senhores, por favor, voltem aos vossos lugares. O som que vão ouvir daqui a alguns instantes é causado pela reentrada na atmosfera terrestre. Sobrevoamos nesta altura a Europa. Itália. França. Espanha. Portugal. Senhoras e senhores, vamos aterrar daqui a alguns instantes. O sistema de retenção vai ser ativado. Obrigada. São eles! Viva! São os meus amigos, os meus amigos de Ômega. Agora posso dizer-vos que tudo isto foi uma encenação Pedimos a Ómega que vos deixasse passar umas merecidas férias aqui na Terra E queríamos que fosse surpresa Mestre, o seu segredo foi muito bem guardado Ninguém nos disse nada, nem no porto Doppler Cheguei mesmo a pensar que nos tinham feito prisioneiros Estou muito cansada, cheia de sono Acho que vou dormir Percebo perfeitamente, meus amigos, mas não se preocupem Amanhã saímos da cidade Vocês são heróis, salvaram a Terra Aqui ninguém vos vai deixar em paz De qualquer maneira, as cidades são todas iguais Amanhã vamos para a minha casa, no campo A nossa amiga Psi vai restabelecer-se depressa Ah, isto aqui é tão calmo Acho que podia ficar aqui a viver Que animais são aqueles? Ora, são vacas, claro Não me digas que nunca viste uma vaca Já me esquecia, em Ómega não há vacas Ai, que cabeça a minha De certeza que elas não são perigosas, Mestra? Ah, claro que não, claro que não Olhem para elas, tão meguinhas Vamos embora, vamos embora de pressa Felizmente não são perigosas, Mestra Em Ómega não há nada assim tão bonito Nem nos outros planetas que conhecemos Olhem ali para baixo, estamos a chegar Iuhuuu, ó da casa, chegámos Ah, aí vem ela Ah É a minha velha governanta Bom, a bem dizer, é bastante mais nova do que eu E este animal também não é perigoso? Eu no teu lugar não me fiava muito Deita! Engolia-te só com uma dentada Finalmente chegaram os nossos heróis Vamos entender-nos quanto é uma coisa Aqui existem regras Gente, eu às seis horas Vão para a cama às oito E acordam com as galinhas Isto não me agrada nada Vão beber leite fresquinho das nossas vacas E comer mel das nossas abelhas Isto parece o paraíso Será que foi sempre assim? Nós costumamos ouvir tanta coisa Sobre a violência na Terra Que isto parece inacreditável Mas tudo o que vocês ouviram é verdade E provavelmente foi mais violente Do que podem imaginar Passaram-se séculos até as pessoas da Terra Resolverem os seus problemas e contradições E se tornarem adultas Mas essa é uma longa história Fala, mestre Fala, mestre Conte, por favor Bom Querem mesmo saber? Então eu vou contar-vos No fim do século XX As coisas começaram a correr mal Uma industrialização excessiva E cada vez mais produção E tudo para quê? Para dar às pessoas algumas coisas supérfluas Para consumirem produtos E os usarem o mais depressa possível A demagogia dos governos Em que uma visão planetária do mundo Valia menos do que a satisfação do cliente E isso vem do tempo dos romanos E levou ao inevitável esgotamento Das matérias-primas Necessárias ao desenvolvimento humano Quando a minha nave deixou a terra em 2023 Existiam tão poucos depósitos de metal Que foi preciso recorrer à fundição Existiam inúmeras sucatas de automóveis E como já não existia petróleo Os homens voltaram-se para o carvão E quando o carvão se acabou Voltaram-se para a madeira E quando a madeira se esgotou Ficou apenas um sítio para onde se olhar Para cima Para o sol, naturalmente E assim que a minha velha nave deixou a terra Começaram a construir aquilo que se tornou O anel de espelhos solares Pois é E construíram radiotelescópios gigantescos Para observarem o espaço E tentarem descobrir outras civilizações no universo E colocaram-nos acima da ionosfera Uma vez que as ondas de rádio não a conseguiam penetrar E a seu tempo Ómega e os seus aliados foram descobertos A população da terra cresceu exponencialmente Sobretudo entre os mais desfavorecidos 8 bilhões de seres humanos no ano 2000 E mais de 30 bilhões um século depois Conseguem imaginar? Houve algumas guerras locais para acertarem as contas E mostrarem as forças Mas os pobres eram sempre as vítimas das tensões e frustrações Nada é mais revigorante quando se está na miséria Do que saber que alguém é ainda mais miserável De preferência um inimigo De tempos a tempos pensava-se em bombas De uma ou duas megatoneladas Bombas que fizessem milhões de vítimas Mas mais para o fim criaram bombas Milhares de vezes mais potentes E então? Mas o que realmente originou o colapso Foi a engenharia genética Que começou muito timidamente com a criação de genes resistentes a doenças malignas Estreitamente para fins humanitários Claro, começa sempre assim Pais começaram a poder escolher o sexo dos bebés A cor dos olhos, a sua altura E até a sua capacidade intelectual Nessa altura toda a pesquisa genética passou a ser uma atividade exclusiva e secreta do governo Para produzir super atletas Ou homens com corpos elegantes Ou de cores variadas Azuis, verdes, laranjas ou vermelhos De acordo com o equilíbrio das enzimas E assim os líderes apropriaram-se dos genes Que lhes assegurariam a si e aos seus descendentes Todos os critérios de superioridade De longevidade e de saber E assim criaram uma dinastia de Elita Naturalmente um segredo destes ao ser revelado Provoca a revolta e a sublevação das populações E numa última tentativa de manter a sua posição privilegiada Recorreram ao mesmo truque de sempre Disseram que a culpa era dos outros, dos inimigos E começaram a carregar nos botões Foi a grande guerra de 2183 Claro que eu já estava em animação suspensa A viajar pelo espaço Foi terrível a nossa terra O que restou dela voltou aos tempos medievais Com os fortes a triunfarem sobre os fracos E lentamente a primeira época de renascimento Apareceu sobre a terra Fazia lembrar os tempos da antiguidade grega Com Sócrates, Péricles, Protágoras Quando o homem era à medida de todas as coisas E a segunda veio dois mil anos mais tarde Com os quatro cientistas italianos Há vintes e... Como é que se chama o outro? Ah, sim, Miguel Ângelo E no vigésimo quinto século Mil anos depois Surgiu a terceira renascença O homem já não era um instrumento que pudesse ser manipulado O seu direito à felicidade era inalienável A guerra foi banida E o seu disparatado custo foi eliminado Os recursos naturais foram controlados E finalmente proclamou-se um governo mundial Não se esqueceu que os progressos tecnológicos geram a guerra Fez-se a primeira tentativa de comunicação com outras constelações E constatou-se a existência de Ómega E também da Confederação Definiram-se regras Pois os outros planetas não existiam para serem pilhados Os nossos comboios espaciais saíam unicamente para mundos desabitados E voltavam com muitos metais e água Água, Mestre? Sim, água Precisavam desesperadamente dela na Terra Mas depois correu tudo bem Infelizmente não foi assim tão simples A Terra continuou a ser vítima de diversos problemas A massificação do uso de computadores e do processamento de dados Atingiu proporções alarmantes Bom dia, 7.312 O seu rendimento na semana passada foi inferior à média em 17% Mas é claro que foi, tinha de ser A semana passada eu estive doente Até que a produção atinja os valores normais Todos os serviços que lhes estão a ser prestados Alimentação, roupa e etc. vão ser reduzidos 17% É lógico Todas as atividades humanas estavam a ser controladas pelos computadores E as pessoas revoltaram-se Abaixo os computadores A velha Terra-mãe também tinha os seus problemas com as pessoas que queriam controlar o tempo E mesmo o clima Por algum tempo o clima tinha sido muito bem controlado por satélites Que podiam fornecer sol, chuva, nuvens O que se quisesse onde fosse preciso E um dia um grupo do norte quis dar uma lição a um grupo do sul Por um motivo qualquer, como uma partida E quis privá-los do sol, da chuva E de outros pequenos prazeres do mesmo género Mas a Terra é um planeta pequeno E o seu sistema meteorológico é todo o mesmo Por isso daí resultaram catástrofes terríveis Os brinquedos meteorológicos foram retirados a estes aprendizes de feiticeiro Pois é, acho que aprendemos a lição Ou a humanidade se porta de forma inteligente ou não sobrevive Infelizmente, mestre, existirão sempre loucos com ilusões de grandeza Pois é, mas a esses homens não lhes podemos dar poder Entretanto, olhem à vossa volta Voltámos ao sabor das coisas simples Como no século XX Ai, se ao menos os homens fossem suficientemente inteligentes para aprenderem com o passado Hoje, meus amigos, vou mostrar-vos tudo o que quiserem E aquilo, o que é? O anel? Bom, vamos visitá-lo mais tarde Agora, olhem para ali Para aqueles balões enormes São reservatórios de água vindos de outros planetas Enchemos com tentores de plástico de grande resistência Claro que transportar balões daquele tamanho não é difícil Porque no espaço não têm peso A água encontra-se sob a forma de gelo, tendo em conta a temperatura a que está E quando precisamos de água, basta enviar um para a Terra A alguns quilómetros de altitude derrete-se E o gelo transforma-se em água É um bom sistema, não acham? É espantoso Nós não sabíamos para que é que serviam Por ali é... Estamos a 36.800 quilómetros da Terra Sabem o que é que significa? Sim, esta é a altitude geoestacionária em relação à qual um objeto parece imóvel por um observador da Terra Exatamente, é por isso que vemos aqui tantas coisas Os velhos radioteloscópios ainda funcionam Embora não captem grande coisa nos dias de hoje Como sabem, uma superfície de 500 mil bilhões de comprimento de onda quadrados Permite a recepção de sinais de uma distância até 100 mil bilhões de quilómetros Que é apenas 10 mil anos-luz uma gota no oceano E temos de considerar ainda a largura do feixe Que nos cálculos mais recentes se pode considerar que... Mais precisamente... Desculpe, mestre, e aquilo o que é? Aquilo? Ah, ah, é aquilo Eu vou contar-vos a história Desde o século XXI Que as pessoas ricas desejavam ser sepultadas no espaço Mais perto do céu E se bem o pensaram, melhor o fizeram No entanto, com a vulgarização o espaço começou a ficar superlotado Decidiu-se então que tudo seria reunido nestes cemitérios espaciais E este é um delas E aquilo é uma estação de repouso e lazer Para o pessoal dos portos espaciais E para que serve aquele disco? Aquilo é para captar energia solar Tudo vem do sol A energia, a vida, o petróleo, o carvão e a própria madeira Sabem quanta energia é que ele nos envia constantemente? É um número colossal 250 trilhões de cavalos força E o que é que fizemos com essa energia até ao século XXI? Apanhámos banhos de sol E aquilo é o que eu estou a pensar Claro que é, é o cemitério de naves espaciais Querem vê-lo mais de perto? No início do ano 2000 existiam menos de 400 objetos no céu E nem vos sei dizer quantos passaram a ser depois Como de costume foi necessária uma tragédia para se fazer alguma coisa em relação ao assunto Parece que o homem para tomar decisões acertadas precisa sempre de uma catástrofezinha Mas o que é que eu estava a dizer a propósito das naves... Ah, sim! Um dia, um dia, uma nave regressava à terra em piloto automático Nessa altura as tripulações ainda tinham de viajar em animação suspensa Mas, seja como for, colidiu com um desses destroços Que não se sabe como se lhe atravessou no caminho O choque foi devastador E assim decidiu-se que era necessário limpar o espaço E colocar todos estes objetos no mesmo lugar Minhas senhoras e meus senhoras Estamos agora a passar sobre os restos da Invencível A nave heroica que nos defendeu na Grande Guerra de 2347 Como podem ver, este é um dos locais preferidos dos turistas Vêm cá em peregrinação É uma espécie de museu E ali está a zona de lazer E o parque de diversões Com toda a espécie de distrações Espetáculos de todos os géneros Refeições rápidas Museus Vamos continuar Vamos então para o anel de espelhos solares Meus amigos, lembrem-se que o Sol não é apenas a fonte inesgotável de energia da Terra O Sol é a própria fonte da vida Tudo o que aqui vem funciona graças ao Sol Já viram? Olha Continuamos a dirigir-nos para o anel? Sim, mestre O anel de energia O anel de energia E ali está o Sol Já pensaram qual seria o resultado se os raios solares atingissem a Terra Não espalhados como acontece normalmente Mas concentrados num único ponto? É um segredo de Estado Mas a vocês Posso contá-lo Se a Terra for novamente ameaçada por algum perigo como aquele de que nos salvaram Estamos a conceber uma maneira de nos liberar de óculos Uma vez aperfeiçoado, nada será capaz de lhe fazer frente Qualquer tipo de metal será derretido com manteiga Mesmo planetas inteiros podem ser volatilizados Reduzidos a... poeira estelar Uma arma destas pode defender a Terra a partir de estações espaciais A Terra será invulnerável E não têm medo de criar uma arma tão poderosa? Mas seria uma arma apenas defensiva As nossas intenções não são belicosas Tens razão, Pedrito As coisas começam sempre assim De qualquer forma, os testes não têm sido satisfatórios Há sempre alguma coisa que corre mal Alguns pensam que é sabotagem Mas sabotagem da parte de quem? Passo lá saber Não fazemos ideia Mas só pode ser Cassiopeia Já viu a situação em que eles estavam Se a Terra já tivesse a arma solar Quando o furtão foi enviado? Há alguém de Cassiopeia a trabalhar no projeto? Sim, algumas pessoas Mas são só técnicos espaciais Tudo gente acima de qualquer suspeita E como é que têm a certeza? Temos tido más experiências com Cassiopeia Não se pode confiar nesses tipos Não se esqueça de que o General Tinhoso é louco Já viram aquele grupo de pessoas? Passa-se qualquer coisa Pois é, vamos ver Estamos a chegar Polícia, por favor, afastem-se aqui Não há nada para ver Oh, desculpe, mestre Não o tinha reconhecido Podem passar Um dos nossos colegas foi morto Parece que foi atirado do seu veículo Estava sozinho? Sim, estava numa patrulha de rotina neste setor E localizaram o veículo? Sim, tenente Vamos trazê-lo para aqui Daqui a dez minutos Então está programado Vamos, depressa Não há tempo a perder É melhor ficar na nave, mestre Nós já voltamos Não podes estar muito longe Eu vou por aqui E tu vais por ali Estou mais perto do que imaginavam A curiosidade abatou o gato Nunca os ensinaram a não manter o nariz Onde não são chamados A educação já não é o que era Precisam de uma lição Muito bem, tenha calma Mas diga-nos Porquê que fez aquilo? Eu vou contar-vos Porque sei que não vão viver o suficiente O polícia surpreendeu-me Quando eu estava a acabar um trabalhinho de sabotagem Uma coisa de rotina Queria que eu fosse para o veículo dele Para me prender Mas resolveu tirar o capacete Acho que estava com calor De qualquer maneira Não aguentou a perda do capacete E eu resolvi dar uma voltinha no veículo dele Uma voltinha para me distrair Bom, e agora? Mas, mas Vocês são aqueles tipos de ômega? Os heróis da terra? É isso mesmo? Ai, o patrão vai ficar contente Então, menino, se a brincadeira acabou E agora vou contar até três Cuidado, atrás de si Esse é o truque mais antigo que conheço Nem pensem que vou cair nele Lá em cima Há planícies sem fim E há estrelas Que parecem correr Ao sol E há... E há... Obrigado.